Novo salve, galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou estar falando sobre o evento da Garena, que é o Torneio Ruchadão. Isso mesmo, Tropinha, sei que muitos de vocês não sabem como se inscrever, como funciona, não sabem os requisitos. Então, galera, nesse vídeo aqui, vou explicar pra vocês como vai ser, beleza? Então, galera, se você quer saber de mais informações, acompanha esse vídeo até o final, porque eu vou mostrar tudo pra vocês. Beleza, rapaziada? Então, se bora para o vídeo, galerinha! Bom, Tropinha, se você ainda não fez sua inscrição, ainda dá tempo, tá certo? O Torneio Ruchadão é o primeiro torneio oficial amador da comunidade do Free Fire, promovido pela Garena, que vai até o dia 15 de outubro, beleza? Com partidas diárias no modo contra a squadra, tá certo, Tropinha? Para participar, os jogadores precisam se inscrever na plataforma do Challenge Mode. O campeonato tem três janelas de inscrições. Então, galera, vou deixar o vídeo aí da Garena oficial, mostrando pra vocês as datas das inscrições, tá certo? E também, como fazer a sua inscrição. Então, vou deixar pra vocês aí assistirem, tá bom? E depois, vou comentar os requisitos mínimos pra estar participando do torneio oficial da Garena, tá certo, Tropinha? Vamos lá! Do dia 22 a 24 de setembro, do dia 29 de setembro a 1 de outubro e do dia 6 a 8 de outubro. E outra coisa muito importante, as inscrições serão feitas por squadra. Então, se você ainda não tem um, corre pra montar o seu. E as partidas serão no modo contra a squadra. Já passei a visão pra vocês, essa é a sua chance de se destacar e fazer o seu nome. Então, já comenta e marca aí quem você vai chamar pro seu squad. E fica ligado em todas as redes sociais do Free Fire pra não perder nenhum detalhe. Valeu? Tamo junto! Fala, rapaziada! Aqui é o Doug Zê. E hoje eu vou ensinar vocês como se inscrever no torneio Ruxa da UFF. Que eu já vi que tem muita gente interessada, né? Então, já se liga aí e bora! Então, vamos lá! No site Challenger Mode, você vai clicar em Cadastre-se gratuitamente. Você pode vincular com alguma plataforma ou, se preferir, colocar os seus dados. Coloca o nome de usuário, senha que você queira cadastrar, um e-mail que você já usa e a sua data de nascimento. Seleciona a caixa para receber informações e confirma em Cadastre-se gratuitamente. Agora, antes de você clicar para se inscrever, clica para verificar a sua conta. Daí você vai lá no seu e-mail que você cadastrou, na caixa de entrada e verifica também no lixo eletrônico. Clique em Confirmar e-mail e pronto! A sua conta da Challenger tá verificada. Já pode apertar fechando no X lá em cima. Depois disso, na aba Torneios, já vai aparecer Ruxadão FF Campeonato. É só clicar nele. Em seguida, clique para Participar de Torneio, adicionar a conta do jogo, o nome da minha conta lá dentro do Free Fire, entrar com a equipe, depois você vai selecionar o nome do seu time, que também tem que ter cadastro, tá, tropa? No final, clica em Entrar e pronto! Inscrição concluída! E aí, já tá com o squad pronto? Já marca eles aí nos comentários para não esquecer de se inscrever e eu quero ver vocês amassando, hein? Tamo junto, bora! Então, galera, como vocês viram aí, né, as datas do período da inscrição para você participar do torneio da Garena e também como fazer a sua inscrição através, né, do site lá que eu falei para vocês, o Charles Mota, certo, tropinha? Então, vocês acompanham, né, o vídeo aí, assistem, qualquer coisa, você fica voltando o vídeo várias vezes, tá certo? Para você saber como fazer a sua inscrição. Mas muitas pessoas, né, querem saber, ah, Valdir, como é que a Garena vai escolher? Tropinha, ela, lá no período da inscrição lá, vocês vão colocar o e-mail de vocês e através de um e-mail, né, a Garena vai notificar, tá certo, vocês aí, tá bom? E tem alguns requisitos mínimos, tropinha, para vocês poderem participar, que é o seguinte, então, para participar do torneio, você precisa ser maior de 13 anos, tá certo? Ter uma conta ativa no Free Fire e também ter um squad com 4 jogadores, tá certo, tropinha? Tem várias prameações, né, como você já sabe, né, tem a calça angelical verde, né, tem o conjunto Sorriso Decomposto, Dimas e outros itens, tá bom, galera? Então, é um grande evento, né, para os jogadores de Free Fire, né, um campeonato amador. Então, se você ainda não se inscreveu, ainda tem chance, tá certo, tropinha? Para você fazer a sua inscrição, tá bom? Então, aproveita aí, se você tem um squad, né, formado, vai lá, faça a sua inscrição, não custa nada, né, participar, tá certo? Então, é bem bacana esse torneio da Garena, bem legal mesmo, tá bom, tropinha? Então, espera aí que vocês, né, tenham entendido como fazer a sua inscrição, porque muitos jogadores ainda não sabem, né, então, esse vídeo aqui é mais para alertar vocês, né, fazer a sua inscrição, tá certo? Porque ainda está no período, tá bom, tropinha? Como vocês virem, né, tem um período de inscrição, ainda está valendo, tá certo? Então, espero que vocês façam, né, vamos jogar, mostrem suas habilidades, e é isso, tropinha. Então, qualquer dúvida, né, que você tiver, comenta aqui nesse vídeo, tá certo? E compartilhe para seus amigos, ficar sabendo, beleza, tropinha? Então, deixa aquele likezão, comenta aí o que vocês acham desse torcedor da Garena, né, um torneio bem bacana. Enfim, né, tropa? Então, tamo junto, é nóis, e tchau, tchau, rapaziada!